Sejam bem vindos ao meu canal mais uma vez Esse vídeo aqui é mais pra dar uma dica galera Sobre moto carburada e moto injeção Beleza? Então é o seguinte Vou contar aqui uma coisa que ocorreu uma vez Um cidadão uma vez trouxe uma moto aqui pra mim Então o que que aconteceu? Ela tava sem pegar Aí Aí disseram pra ele colocar o óleo no motor Pra ver se a moto pegava Ele foi e colocou Só que não tem nada a ver né A pessoa raciocinando bem tem nada a ver Aí Ele quando trouxe pra mim ver Foi que foi que eu descobri Foi que eu descobri na moto dele Eu retirei a vela E vi que ela tava dando fogo amarelo Esse fogo que vem debaixo dela né Eu retirei e vi que tava dando fogo amarelo E Tava com óleo demais no motor Então foi que eu fiz Eu tirei o óleo do motor Coloquei apenas um litro Que era uma 150 Eu tirei a vela e vi que ela tava dando fogo amarelo Separado assim Separado assim em cima dos eletrodos Vou mostrar pra vocês como foi Pera aí Foi assim ó O fogo vinha daqui do eletrodo E espalhava por essas bordas Ou seja Um dizia carburador Outro dizia é bateria Outro dizia é óleo no motor Não era nada disso Era apenas a vela que tava enganando ele Então Eu Coloquei um litro de óleo no motor Troquei a vela Lembrando que essas motos de injeção A moto dele era de injeção certo Lembrando que essas motos de injeção O ar dele era de carburador Lembrando que essas motos de carburador Elas não trabalham Quando a vela tá com fogo amarelo não Elas só trabalham com fogo que estiver bem azulzinho Certo? O fogo amarelo da vela Tem a moto de injeção Ela funciona com fogo amarelo ainda Por quê? Porque a queima de combustão Dos bicoinjetor É bem mais preciso, né? Então ela ainda trabalha com Com fogo amarelo da vela Mas o de carburador não Carburador nem adianta Bem Espero que essa dica tenha servido aí pra vocês E ajude alguém Que tiver com esse tipo de problema E espero que aí mereça um like E sua inscrição, valeu? Deixe lá o like e sua inscrição Pra ajudar o canal Até o próximo vídeo